Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Gente, atendendo a pedidos, eu resolvi falar sobre o tal do auxílio emergencial. Na tela do seu dispositivo aparece uma matéria publicada pela revista Isto É. Vejam, o título da publicação diz que o auxílio emergencial deve mudar o foco e voltar com o nome de BIP, B-I-P. Eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos importantes. Primeiro, que eu fui provocado por meio de diversas marcações nas redes sociais, as pessoas me marcando em matérias relacionadas ao auxílio emergencial. Por que as pessoas estão me marcando? Porque quando, da criação do primeiro auxílio emergencial, eu disse para os nossos seguidores e seguidoras, de que o presidente da república tinha feito uma proposta para fazer o pagamento de apenas R$ 200. Depois, o parlamento, Câmara dos Deputados e o Senado Federal, por meio da iniciativa dos parlamentares, dos congressistas, é que tivemos um auxílio emergencial no valor de R$ 600. E depois, ele voltou com um novo nome e com parcelas de R$ 300. Basta verificar lá no blog que eu escrevo artigos semanalmente, VS Previdenciário, que vocês acompanharão essa história desde o início, com propostas, com as leis que foram aprovadas e instituíram o auxílio que a população recebeu. Primeiro ponto. O outro ponto que eu estou sendo marcado é que existe um deputado que mentem para vocês. Não vou citar o nome aqui para não arrumarmos problemas com os seguidores daquele parlamentar, porque certamente essas pessoas estão de boa fé, acreditando no indivíduo. Entretanto, ele mente muito. E aí as pessoas me marcam sabendo do nosso trabalho sério, de orientar, de trazer dados, informações importantes. Nós não podemos ser aqui em nosso canal sensacionalista e nem mentir para os nossos seguidores. Por quê? A nossa pretensão é de ter uma construção por etapa, de se firmar de forma sólida, como fonte confiável para que as pessoas possam buscar informações. E não oportunistas, como esse senhor e outras pessoas aqui do YouTube. Segundo ponto. O terceiro ponto, eu quero dizer para vocês o seguinte. Repito, a matéria é da revista, isto é. Então vejam, a ideia do governo, diz a publicação, é criar um programa que não distribua renda. Um programa que não distribua renda. Nós precisamos com a urgência de um programa de distribuição de renda para a população brasileira. Mas não é a intenção do governo. Informações da revista, isto é, essas informações não são do professor Walter dos Santos. Então, a revista diz que o governo não quer criar um programa de distribuição de renda, como era o auxílio emergencial. De acordo com essas informações, o governo quer criar um programa que dê suporte aos trabalhadores sem emprego e sem qualificação. Aqui, logo na introdução da matéria, nós temos um problema. Por quê? Vejam, as pessoas que perderam os seus empregos são pessoas qualificadas. São pessoas que já se encontravam no mercado de trabalho. Então, o governo tem que socorrer essas pessoas que perderam as suas fontes de renda. E, por outro lado, também é obrigação do governo qualificar as pessoas que ainda não conseguiram arrumar um emprego. Então, aqui você percebe com muita clareza que o governo se esquiva da sua responsabilidade que deve ter um presidente da república com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. O outro ponto que eu quero trazer como forma de alerta para todos que me seguem, prestem muita atenção, porque essas informações irão ficar disponíveis aqui no YouTube. Então, vejam, o governo federal, ele pode anunciar nos próximos dias a liberação de três parcelas de 200 reais. Eu vou fazer questão de grifar e repetir essa parte. Três parcelas de 200 reais. Esse é o anúncio do governo. Então, se tivermos depois uma iniciativa da oposição do governo, no sentido de aprovar um auxílio financeiro com um valor maior, o crédito será da oposição. Ok? Então, nós devemos dar os créditos para quem lutou para que vocês tivessem um valor maior. Com 200 reais, eu desafio aos indivíduos que compõem a equipe do governo a comparecer em qualquer supermercado e fazer uma compra para que ele sobreviva durante três dias. Está feito o desafio. Eu quero ver se algum membro desse governo ou alguém que ainda consegue ser iludido por esse governo, está feito o desafio, compareça com 200 reais em qualquer mercado e me diga se as mercadorias que você comprou com 200 reais durou três dias. Ou seja, não dá nem para a metade de uma semana. Além disso, de acordo com as informações da revista, essas três parcelas de 200 reais serão para trabalhadores informais. Dou aqui um exemplo de trabalhador informal. Aquelas pessoas que vendem balas no semáforo, aquelas pessoas que vendem água na rua, esses são exemplos de trabalhadores informais. E aquelas pessoas que tinham um emprego formal e devido à crise que não foi mitigada por esse governo, como irão sobreviver? Pergunta. Outro ponto importante é que esses míseros 200 reais mensais serão para trabalhadores informais que não recebem o Bolsa Família. Como se o Bolsa Família fosse um valor absurdo. A pessoa já tivesse um benefício para sobreviver. E aqui, já nos rumando para o encerramento, apenas para registrar o nome do benefício, porque BIP será Bônus de Inclusão Produtiva. Bônus de Inclusão Produtiva. BIP. A revista ressalta ainda que, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, para receber os míseros 200 reais de auxílio, a pessoa será obrigada a participar de um curso de qualificação profissional como requisito para receber três parcelas de 200 reais. Pessoal, é um verdadeiro absurdo. É apenas para fazer propaganda de que, de fato, existirá um benefício, um auxílio. Vou chamar aqui de auxílio, que isso não é benefício. Um auxílio e se promoverem em cima dessa miséria. É meramente para isso. Por quê? Dificultar o acesso das pessoas que já estão vulneráveis diante dessa crise que nós atravessamos. Para receber 200 reais, é evidentemente que o número de pessoas que irão buscar esses míseros 200 reais será aminguado, será muito pequeno. Entretanto, tenham certeza que a propaganda em torno desse auxílio, se sair, será enorme. Notadamente, por pessoas que estão ainda sendo iludidas por esse governo. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar. Caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este, que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E, por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.